Lá em Isaías 55, 8, ele diz assim Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos Dê os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor Quando a gente sonha, quando a gente planeja algo A primeira coisa é colocar Deus na frente de tudo E tudo aqui um dia foi sonhado O Isaac foi sonhado O Isaac foi planejado O Isaac foi desejado E ele foi plantado lá no nosso coração E o Senhor desceu o Isaac no meu ventre Há um ano atrás Foi uma gestação maravilhosa Os meus amigos, a minha igreja Os meus amigos de trabalho, a minha família Acompanhou todo esse processo E veio o dia do parto Ele está prestando atenção aqui, gente E veio todo o preparo para receber Isaac Eu posso dizer com toda certeza do mundo Que a vida, os filhos sempre valem o Senhor Eles nascem primeiro no coração de Deus E esse momento aqui Como a minha amiga Thalita falou para mim Nidia, quer comer mais, quer beber mais, tanto eu dei graças E esse momento aqui nós estamos ricozijando Estamos comendo, estamos bebendo Mas o principal, queridos Nós vamos dar graças a Deus por esse momento Porque se Deus não estivesse aqui Você não estaria aqui Eu não estaria aqui Isaac não estaria aqui Mas o Senhor desejou que essa noite acontecesse E eu louvo a Deus por isso Cada detalhe do que está acontecendo aqui Cada balão, cada docinho, cada alimento Foi Deus que me deu E eu dou glórias a Ele por isso